Sério mano, olha isso cara, olha essa luta. O cara simplesmente deu rage kit do nada, do nada. Ele tinha a chance aí de subir de liga e ir para a Ultra Gold, perdeu, tomou uma cara aliada de Shoryuken. E aí deu rage kit, saiu da luta, desistiu, e os pontos não vem pra mim logicamente porque o cara desistiu né. Uma baita de uma palhaçada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?